Certo, olha aí, o ronco do motor, primeira vinda pra Porto Alegre, primeira andada na cidade com a ponteira feita E... bom, vou falar pra vocês que eu não curto muito andar na cidade com ponteira esportiva não, sabe? Olha! Minha moto tá limpa! Essa merda! Nem choveu! Eu não gosto de andar muito na cidade com ponteira esportiva, porque chama muita atenção, cara Cidade é tudo muito mais perto, né? O som ele dissipa diferente Tá vindo a um quilômetro de distância, os caras já estão te ouvindo Tem gente que gosta de chamar atenção, eu não gosto, porque... Primeiro que foda-se, segundo que geralmente quem vai prestar mais atenção em ti são as autoridades que não gostam muito de... Que tu esteja... Sendo um contra-leina, que é o caso, ponteira esportiva, os homens não gostam, não adianta Vai, meu... eu não tô com disposição pra fazer isso aí, então... foda-se... eu tô atrasado Se eu começar a fazer corredor que nem um doido, eu vou fazer que nem um doido e aí provavelmente eu vou fazer alguma cagada Ó, porque as pessoas também... Não estão muito afim de não fazer cagada Vou trocar aqui a pista Mas enfim, não sou muito foda de andar com ponteira esportiva na cidade Primeiro... bom... o lance de chamar atenção e também aquele lance de que às vezes rolam umas blitz Na cidade pra... sei lá, balada segura e o caramba Que é uma blitz que não é feita pra te pegar, tá ligado? Mas... dependendo do nível de maloqueiragem que tu tá... aí tu pede pro Zomi... te dar um bloquinho pra tu assinar, né? E eu não tô querendo um bloquinho pra eu assinar, e muito menos um guincho Enfim... não tô querendo pagar multa... pô cara, eu acho... até uma coisa que eu falo com os gurinos... Multa é uma grana assim, ó... tão jogada fora... que é foda, porque tu podia estar investindo alguma coisa na moto... sei lá... pagando uma conta... E aí tu vai lá e dá de graça pros caras... olha... dormindo... tu tá dormindo... sai... A melhor coisa de andar na cidade com ponteira esportiva é que os caras te ouvem, né? Às vezes... Não, vou cortar a frente desse amigo... vou cortar a frente desse amigo... mas enfim... tipo assim ó... é aquela coisa cara... Eu botei meu ponteira esportiva na moto... eu sei que eu tô errado... então assim... se os caras me pegar... polícia... militar... fiscalização de trânsito... do PRF... se eles decidirem me pegar... guinchar... multar... eu não tenho muito o que falar... tá ligado? Porque eu sei que eu tô errado... bem como se eu tiver dando 200 por hora e passar numa pistola... eles me pegaram na pistola... eu não vou ter o que reclamar... velho... porque eu tava fazendo merda... sabe? E aí a gente tem que ser consciente também... mas olha que filho da... Eu tô dizendo... quando eu tô andando de boa os caras tão fazendo merda... Não, olha... tô falando isso porque eu olhei no espelho... e eu vi que não tinha nada... e aí esse maluco veio do jeito que ele veio... Mas enfim... se tomar multa... cara... tu sabe que tá errado... então tipo... sabe... não tem muito o que fazer... mas... Ah cara... ponteira esportiva é um risco que vale a pena... Puta... muda totalmente a moto cara... não é nem tipo performance... muda um pouco de performance também... mas é pra mim principalmente... é o... A sensação de estar na moto ali acelerando ela com ponteira esportiva é totalmente diferente... velho... tu ouve o barulho do motor como ele é pra ser mesmo... Então... é aquele risco que... sabe aquele risco que tu... tu assume sabendo que vai dar merda... que pode dar merda... enfim... É que nem sei lá... ir pra um campeonato de luta... é que nem tu participar de uma corrida... de uma competição... cara... pode dar merda... E tu tem que estar ciente... e tu tem que estar disposto... a correr o risco... Ponteira esportiva é a mesma coisa... e cara... não tem cara... é muito gostoso andar com a moto de ponteira esportiva... Só quem gosta dessas coisas... de moto... de motor... de... Essa emoção que o cara sente quando anda essas coisas... é que vai entender... tá ligado... tem gente que não entende... E tá tudo bem também... tá tudo bem... só não enche o meu saco... tenta me convencer que não é legal... Porque é muito da hora... cara... A Street Triple... ela tem um ronco muito gostoso... já o natural... sabe... E aí eu sempre tive aquela mentalidade de... ah velho... não precisa... a Triple não precisa de ponteira esportiva... Véio... foi eu testar uma vez... e eu vi que... meu Deus... a moto é muito legal... e ela pode ficar legal vezes 10... se tu botar uma ponteira esportiva... Então... meio que é isso... sabe... é que nem quando o cara sai pra acelerar... Meu... eu sei que pode dar merda... eu sei de tudo isso... eu sei que eu posso me quebrar... quebrar alguém... Mas enfim... é um risco... às vezes que tu corre né... Track day é a mesma coisa... competição é a mesma coisa... qualquer outra coisa que envolve... Exposição né... principalmente física da pessoa... O cara... é aquela coisa cara... tem que estar ciente... o mais importante não é tipo... tu ir com aquela mentalidade de que contigo nunca vai acontecer... não... Pra mim o correto é... meu... a qualquer momento pode acontecer... e é isso aí... e eu tô disposto a correr esse risco... sabe... Essa tem que ser a mentalidade... tu quer que aconteça? Não... não quer... eu não quero tomar uma multa... eu não quero dar... sei lá quanto é que tá a multa de escapamento... acho que é uns 140 pila... eu não quero dar 140 pila pros caras... de graça... mas... pode acontecer... e eu não vou vender minha moto por isso... tá ligado? E... Meu câmbio tá estranho velho... não sei se é porque tá chegando perto da hora de trocar o óleo... meu câmbio tá meio duro... foi do final de semana pra cá... a não sei que... a corrente tenha dado uma bela de uma... desgastada... que chegou a dar diferença... mas eu acho que seria um pouco difícil... ainda mais... ainda mais que ela tava bem lubrificada e tal... sei lá o que tá dando... pode ser que o óleo... esteja chegando no seu limite... Ah... essa moto tem um detalhe... Street Triple... já comentei em algum outro vídeo que tem que estar cuidando do nível do óleo... sempre... com escapamento esportivo... e filtro... elas adoram... baixar o nível do óleo... não só Street Triple... tá... vai meu... sei que tu vai... dale... não só Street Triple... meio que é... é normal... eu lembro que a Interceptor... a vez que eu fiz Track Day lá... nossa... saí de lá quase sem óleo... então... tem que ficar ligado sempre no óleo... porque não queremos quebrar o motor de Triumph em 2022... né... que aí meu amigo... eu picoto ela e vendo a peso de ferro... mas é isso gurizada... olha que coisa delícia... nossa senhora... é... uma das melhores sensações que tem... hehehe... até a hora que a polícia me pegar... mas é isso gurizada... até mais... nossa... chega a moto vibrar toda... velho... abraço... chega a moto vibrar toda... quando eu dou uma aceleradinha... vai... vai...